E por falar em saudade, sentimos saudade de pessoas e de coisas já vividas, de coisas que já possuímos. Saudade é algo estranho, ela nos lembra de pessoas, de momentos, de fatos que desejamos se reprisem. A alma sente vontade de sentir de novo aquela mesma alegria, aquela emoção, aquele cheiro, aquele sabor. Quando se trata de pessoas, dizem que saudade é a ausência do fluido, da energia delas, que ficou impregnado em nós enquanto estávamos juntos. É o residual de tantos abraços e afetos trocados e que, com o tempo, vai se diluindo, desaparecendo. Aí a saudade estende laços e aperta. Música 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 Tudo o que acontece no universo tem uma razão de ser, um objetivo. Nós, como seres humanos, temos só uma lição na vida, seguir em frente e ter a certeza que, apesar de às vezes estar no escuro, o sol volta a brilhar. Música 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 Sônia, Soninha, o seu sorriso, a sua voz forte, firme e ao mesmo tempo tão doce, nunca vou esquecer. De você, só lembranças boas e gostosas. Lembranças, lembro-me do seu sorriso largo, sua risada e o seu jeito de fazer tudo dar certo. Lembro-me dessa sua percepção para escolher uma roupa para mim e sempre dizia, esta é a sua cara e sempre acertava. Lembro-me do seu jeito carinhoso com as pessoas, fazendo deliciosos quitudes. Sua filosofia era, nada se perde, tudo se transforma. Lembro-me das polentas e dos cuscuz, que enchiam minha boca d'água. Lembro-me dos bordados, crochês e tricôs, que você tanto admirava. Lembro-me de você, Soninha, contando histórias engraçadas de seu netinho e dizendo o quanto ele era inteligente e espirituoso. Seu netinho, Soninha, tem muito de você. A semente foi plantada e agora é só esperar florescer. Vá em paz, querida amiga. A missão foi cumprida. A mensagem para a nossa querida Sônia tem que ser nesse lugar aqui. O lugar que eu me sinto tão bem e me lembro tanto, tanto dela. E eu vou ler o que eu escrevi após o falecimento dela. Existe um poema que pede para tudo silenciar, que não toque em música, que os cães parem de latir, que ninguém cante, que se calem os pássaros, porque um grande amor partiu. E eu acrescento, eu quero silêncio, silêncio absoluto, porque eu quero ouvir tão somente as batizas do meu coração, que pulsam como um lamento por não ter mais, junto a nós, a nossa querida Sônia. Saudades, querida, e gratidão por tudo que você fez. Um beijo, onde você estiver. E gratidão por tudo que você fez. E gratidão por tudo que você fez. Eu sei que está todo mundo muito triste com a partida da nossa querida amiga Sônia. Então, hoje eu estava estudando um pouquinho e lembrando todo dia dela, todos os momentos, a gente nem pôde se despedir dela, né? Então, é uma coisa muito triste, que a gente acha que ela vai voltar, que ela saiu de férias e vai voltar. Mas então, eu estou tocando essa música aqui, uma música simples, mas é, eu sei que vou te amar. Mas o nosso grupo, eu mudei o nome da música. Nós sempre vamos te amar, Sônia. Nós sabemos que você está no céu, está num lugar especial, mas a nossa cabeça não aceita, né? Está difícil de aceitar. Mas nós vamos superar isso com todas as coisas boas que ela sempre fez para nós, brincando com todo mundo, sempre de bom humor. Eu sou a Lucília, né? Irmã da Suzana, muita gente me conhece, muita gente acho que não sabe que eu frequento pouco lá a casa, mas... A gente ama demais vocês, viu? Então, essa homenagem é para a Sônia, uma homenagem singela para ser colocada no grupo, tá bom? Um beijo para todos, boa noite e cuidem-se muito. Oi, pessoal. Quero fazer uma pequena homenagem à nossa querida amiga Sônia, que partiu tão de repente do nosso convívio. Mas, Sônia, onde você estiver, quero sempre lembrar da sua imagem que não sairá da minha memória, nunca, jamais. Uma mulher guerreira e alegre, pelo que eu conheci, foi uma pessoa muito religiosa, devota da nossa querida mãe Akerupita. Colaborou muito nas festas dela. Ficou um tempo conosco na Casa de São José. Sua vida e sua presença vai ficar marcada nos corações de cada um de nós lá do grupo. Sempre sorridente, fazendo tudo com muito amor e satisfação. Os lanches, bolos, dos aniversariantes, era o que eu via em você, Sônia. E pra mim, parece que não foi desta vida. Foi tudo muito rápido. Um sopro, de repente. Mas, já não estava mais aqui. Onde você estiver, vai sentir e ver a Casa São José. Porque você foi uma pessoa muito marcante e presente no grupo. Sempre alegre e sorridente, dizendo... Olá, meninas. Parece que estou vendo você lá no grupo na hora do lanche. Gostava de ver a gente comendo seus quitudes. Foi sempre preocupada com as pessoas e com os familiares. Você jamais será esquecida por mim. Fique bem, em paz. Sua missão neste pleno terreno terminou. Mas você tem outros mais onde você estiver. Descanse em paz. Sônia. Oi, amiga. Como está sendo difícil o ambiente sem você. Ficou muito vazio. Eu podia ficar o dia inteiro aqui falando de você. Mas, como tem esse jeitinho, sominho de ser, ela iria me dizer assim, vamos rápido. Temos muita coisa que fazer, Brasco. Vai, 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 vai. A gente não tem o dia todo. Mas, com quem agora que eu vou começar a contar as novelas da tarde, né? Porque toda tarde a gente tinha muito assunto para fazer nossas quartas-feiras. Enfim, eu vou dizer uma coisa para... Tenho uma coisa para dizer. Que quando nascemos, ganhamos um pai e uma mãe, né? Também irmãos. E, à medida que crescemos, também fazemos amigos. Amigos tão íntimos que consideramos como irmãos. E o destino me proporcionou ganhar mais uma irmã. Que se é você, Sônia. E o dia a dia e a convivência, também, muitas tardes alegres e felizes. Os passeios que foram realizados com a turma da terceira idade. momentos muito saudáveis. E também, eu queria dizer que amigos são aqueles que não julgam dos nossos defeitos. E sim, que valorizam as nossas qualidades. E sim, que valorizam as nossas qualidades. Não vamos lembrar de você com tristeza. E sim, com alegria. Porque você viverá sempre na nossa lembrança. Um beijo. Fica com Deus. Você vai deixar muita saudade. Você já deixou saudades. Você é insubstituível, minha amiga. Querida Sônia, em sua homenagem, nós fizemos esta deliciosa torta de espinafre. Que tão carinhosa e pacientemente você nos ensinou. Infelizmente, você não está mais entre nós. Mas, felizmente, você está dentro de nós. E nos acompanhará eternamente. Um beijo e saudades. Mande notícias do mundo de lá. Diz quem fica. Me dê um abraço. Venha me apertar. Tô chegando. Coisa que gosto é poder partir. Sem ter plano. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar. Tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que vem e se olha. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. 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 A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. A hora do encontro é também despedida. A hora do encontro é também despedida. A hora do encontro é também despedida. do encontro é também despedida. E aí